Salve, salve família! Beleza? Rapaziada, no vídeo de hoje vou mostrar a vocês aqui o filhotinho de tico-tico que nasceu. Quem gostou desse vídeo família, deixa que like, comenta, compartilha se inscreve no canal e ative o sininho vocês vão ver aí, coisa mais linda de manhã tinha um filhotinho, provavelmente já nasceu dois ou três, vou mostrar a vocês também família, vou falar um pouco ali sobre a alimentação, vou passar uma dica top para quem quer criar tico-tico, essa dica é muito importante e também depois vou mostrar a vocês o filhotinho de canaria família que chegou aqui no quintal, beleza? aí deixa aquele like que vale a pena bom família, aí está a família aqui vou colocar para ela aqui tenebro, que o dia já acabou mas antes vou tirar aqui e vou ver se eu consigo mostrar a vocês o filhotinho de tico-tico ela está brava aqui comigo, trincando desde quando nasceu que ela está assim bastante brava família aí vou mostrar hoje a vocês vou passar uns dias sem mostrar porque não pode mexer muito porque essa fêmea aqui é nova primeira cria dela mas vou mostrar a vocês aqui de manhã tinha um família agora já é na parte da tarde e bora ver né quantos filhotinhos tem bom família tirei a gaiola aqui vou mostrar a vocês os filhotinhos deixa eu ver quantos tem parece que nasceu só dois aqui vou ver se eu tiro aqui e consigo mostrar a vocês bom família não consegui tirar o ninho está muito preso mas vai dar para ver aqui aí dois filhotinhos de tico-tico nasceu hoje tem um ovinho ali família falta nascer mas está aqui dois filhotinhos de tico-tico deixa eu ver se vocês pedem comida aí família nem com fome e tal aí eu pedi já nasceram dois filhotinhos está vendo aí coisa mais linda aí família vou colocar de volta ali para não estressar a fêmea para quem pegar a tenebra ali aí eu estou percebendo família que ela está comendo bastante farinhada é uma coisa muito importante para criar os filhotinhos aí família a farinhada essa daqui ela está comendo bastante já coloquei duas unhas hoje essa daqui está com uns 20 minutinhos que eu coloquei família para ela já comeu duas dessas essa aqui já é a terceira nessa farinhada e o tenebra eu coloquei aqui já comeu tudinho aí eu vou pegar a tenebra aqui e passar uma dica top para vocês que querem reproduzir aqui família está o tenebra dos tico-tico vocês podem ver aí que é bem pequenininho os tenebra ela pega inteira assim engole e leva aí se por acaso pegar os grandão dificilmente os filhotinhos vão comer uma dica muito importante é o que os três primeiros dias colocar tenebra assim bem pequenininho para ela poder comer aí assim família desse tamanho ela consegue comer tranquila e levar para os filhotinhos olha ela olhando ali já vai comer ali já aí ela derrubou ela derrubou um mas pegou outro bom família vocês viram aí que ela pegou um já engoliu vai pegar o outro aí que caiu mas uma coisa família muito importante é o que sempre nos três primeiros dias colocar assim tenebra pequeno porque ela vai conseguir tratar melhor dos filhotinhos quanto maior for o tenebra mais difícil vai ser para o filhote comer beleza aí pode morrer escasgado não conseguir comer mas o importante é isso aí colocar tenebra pequeno aí família vou sair daqui que ela está um pouco desconfiada comigo e vou mostrar a vocês como que está os filhotinhos de azulão e também o filhotinho de canarinha família que apareceu aqui em casa vou tentar mostrar a vocês aqui os filhotinhos de canarinha da terra família onde ele está ali porque eu saio canarinha aqui só e está quente hoje está ali filhotinho não sei se vocês estão vendo aqui filhotinho de canarinha da terra família tenta mostrar mais de perto bem de ovinho olha as costas dele aqui filhotinho de canarinha filhotinho de canarinha da terra bom família chega aqui no viveiro trouxe mais farinhada aí foi comer com a estoura a diferença eu vou colocar essa nova para ela de tenebra aqui vocês podem ver que ainda tem bastante e acho que ela é maior o tamanho desse aí a filhinha está ali desceu para o chão ela com bastante formiguinha ali onde ela está ali aí família aqui está os filhotinhos olha o tamanho que já está os filhotinhos aí já abriu o olhinho aquele dali tinha gente família que estava falando que esse pequenininho ia morrer porque ele era menorzinho mas morre não já está quase do mesmo tamanho então tudo sadia família três filhotinhos de azulão a família ali já estava comendo farinhada ela fica agonia assim família querendo pegar formiga no chão ali aí desceu de novo pensa em uma bichinha que gosta de formiga ela está todinha assim pegando formiguinha aí para vocês verem aí os filhotinhos tudo sadio pequenininho aí se coçando aí família peguei um aqui para mostrar a vocês esse é o maior já começou a sair peninha já começou a sair peninha já abriu ele aqui esse é o maior está pesadinho está bem gordinho para trás dele aqui cheio de gordura se não que a fêmea cuida bem vou devolver ali já devolvi ali bota só para o Maile ele aqui lá do cantinho então é isso aí família quem gostou deixa aquele like comenta compartilha se inscreve no canal e se Deus quiser logo logo vai tá grande filhotinho da fêmea valeu tchau tchau Obrigado.